Cera, desengordurante, saponáceo, desinfetante, água sanitária, limpa-medros, removerador... Chega de perder tempo e dinheiro com tudo isso! Conheça agora o futuro da limpeza com Shark Steam Shot! A bolha de vapor ultra aquecida que desprende, agarra e elimina a sujeira, higienizando e secando qualquer tipo de superfície de uma maneira que você nunca viu! Shark Steam Shot limpa grandes áreas como armários e coifas em estantes, alcança lugares difíceis como cantos do fogão e entre os móveis sem nenhum esforço, contorna torneiras e pias e limpa as luminárias mais delicadas! Outros vaporizadores molham e espalham a sujeira e você ainda precisa limpar com paninhos! Mas Shark Steam Shot resolve a sujeira na hora, de uma só vez e sem produtos químicos! Steam Shot tira odores de colchões, travesseiros e estofados, deixa janelas e espelhos brilhando e retira até as sujeiras que você não vê com impressionante autonomia! E faz uma limpeza 360 graus graças ao design exclusivo que permite o uso total das suas bases! O segredo é a tecnologia exclusiva Instant Steam, que cria uma bolha de vapor concentrado ultra aquecido que desprende a sujeira na hora, enquanto as almofadas de microfibra agarram e eliminam os resíduos na mesma passada, higienizando e secando qualquer tipo de superfície! Shark Steam Shot também desamassa suas roupas e elimina odores na hora com o exclusivo Garment Care! E você pode lavar e reutilizar todas as almofadas do seu Steam Shot quantas vezes quiser! Steam Shot é da Shark, marca que cuida da sua casa e da sua família com o mesmo carinho e dedicação que você, oferecendo soluções duráveis, de qualidade superior e que facilitam o seu dia a dia! Ligue agora e peça já o seu Shark Steam Shot! Você recebe a base Total Cream e a base Range com as almofadas de microfibras! Peça seu Shark Steam Shot agora e receba também o Steam Duster, mais a almofada Flex de dupla face, a almofada Ultra Dryer e o prático Garment Care! E mais, receba também o Pico Concentrado, estas duas escovas de cerdas rígidas, o rodo com jato de vapor quente e mais duas almofadas de microfibra! Shark Steam Shot é exclusivo da Polishop! Ligue ou acesse polishop.com.br e peça já o seu!